A defesa da ideologia mais à esquerda, e talvez eu acho que é isso que gera algum tipo de conflito nos cristãos, é o seguinte, é aquele tipo de pauta assim, não, mas nós defendemos os mais pobres, e Cristo fez isso. A questão de uma justiça social. Como que a gente pode, de alguma forma, deixar isso mais claro para os cristãos? Porque eu percebo irmãos que têm essa ideia de, poxa, mas eles cuidam, falam pelo menos, né? Se cuidam ou não é outra coisa, mas falam. Tem várias, é muito interessante a tua pergunta, a resposta é um pouco mais complexa do que eu gostaria, porque se não fosse tão complexo, a gente já teria resolvido o problema, né? Principalmente na área da comunicação. Talvez começar com o fato que o diabo é o pai da mentira. E de boas intenções, como se diz também, o inferno está cheio. No adagio popular. Então, a gente precisa lembrar que nem sempre uma história bonita tem um final. final, com início bom, tem um final feliz. Várias das boas intenções que eu vejo lá na Câmara dos Deputados, e boas intenções genuínas, eu não estou dizendo que o deputado que protocolou um projeto de lei, ele está pensando que vai dar aquela consequência ruim lá adiante, não. E às vezes mesmo que você explique, olha, não vai dar certo isso aí, ele insiste que ele acha, é uma visão meio idealista da coisa, e não realista de como as coisas de fato funcionam. Então, assim, Jesus não era de direita ou de esquerda. Até eu não gosto de colocar Jesus no meio dessa história. Jesus estava ali, a igreja está aqui para salvar as almas dos seus filhos. Eu não gosto de misturar as coisas nesse sentido, e o livro trata bastante desse assunto. Isso não quer dizer que o cristão não deva participar da política, muito menos que o cristão, estando na política, não tenha que dar bom testemunho. Isso é completamente outra história. É um tema um pouco mais complexo, não vou entrar nele agora, talvez mais adiante a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas voltando quanto à questão das boas intenções e de cuidar dos pobres, etc., é muito boa essa reflexão que foi feita. Porque tem muita gente que, na melhor das boas intenções, e preocupada com mil outras coisas na vida, acha que não, tem que ajudar os pobres, o Estado está aí para isso. O problema é que se a gente for ver o custo que o Estado gera para a sociedade para ajudar os pobres, ele quase sempre, se não sempre, é mais alto do que o custo de um trabalho voluntário que uma igreja faz e a eficácia desse trabalho que a igreja faz. Vou dar um exemplo. E aí, às vezes, tem inclusive igrejas que participam de uma forma um pouco equivocada desse auxílio aos mais pobres e necessitados. Na caridade, por exemplo. É importante ter caridade com quem não tem nada. Várias igrejas têm abrigos para quem é mais miserável, para quem não tem onde morar, etc. Tão importante quanto essa caridade é tentar entender o problema dessas pessoas. Tem um livro de um pastor, também teólogo, chamado Iago Martins, talvez você conheça, que é muito bom. Eu li, ele é excelente, chamado A Máfia dos Mendigos. Ele morou na rua durante um ano. E ele passou um ano na rua com mendigos, com pessoas desprovidas de teto. E ele diz ali naquele livro que, infelizmente, as políticas públicas no Brasil, por parte dos governos e, às vezes, com parceria também de entidades sociais que não estão atentas para os resultados dessas políticas públicas, elas visam a dar teto, mas não tentar evitar que mais pessoas vão para a rua. E, às vezes, o funcionário público que está lá, e aí também, sem a má intenção, mas ele vive daquilo, é o emprego dele, para justificar a permanência dele no poder público, ele não tem incentivos para fazer com que essa pessoa saia da rua. Não tem um programa de progressão na carreira para, daqui a pouco, esse cara que cuida lá da área de assistência social de quem está na rua, se conseguir tirar tantas pessoas da rua, passar a fazer ser outro cargo dentro do governo. Não, o que a gente vê é o contrário. Não, que absurdo, aumentando o número de pessoas na rua, vamos contratar mais gente no governo para estar mais gente cuidando disso. É que nem os auxílios, né? Eu sempre sou muito crítico a essa história de, ah, vamos zerar a filha dos auxílios, botar mais um milhão, dois milhões de pessoas para dentro. Não, a gente tem que estar focando em tirar essas pessoas do auxílio e permitir que elas entrem no emprego, que elas possam ter um trabalho produtivo, que elas sejam independentes e não dependentes do Estado. Então, assim, por isso que eu disse, a resposta é um pouco complexa, um pouco comprida, mas ela volta àquela questão toda de boas intenções não são suficientes. É preciso focar nas consequências. E nós, como cristãos, é claro que nós temos que ter um sentimento de caridade, ajudar aquelas pessoas. Isso é mandamento bíblico também, que são mais necessitados que a gente. Quem tem fome, dar de comer. Mas isso significa ir além de quem tem fome material, ter fome também espiritual, ter fome mental. A gente precisa lembrar disso tudo. E a gente não pode ficar terceirizando isso para o governo. Esse é um grande problema, achar que o governo vai resolver esse problema. Não, ou nós mesmos nos apropriamos disso, ou, lamentavelmente, como a gente vê, via de regra acontecer, o governo acaba piorando a situação e não melhorando. Eu faço a pergunta para quem está nos assistindo. O que é mais fácil? A pessoa ajudar diretamente ou terceirizar e dizer alguém ou outro ajuda por mim, o Estado que se vire, eu vou votar em quem vai resolver o problema. E o que é mais fácil quem está na outra ponta? Receber um auxílio sem precisar trabalhar ou ter que dar duro de manhã cedo até de noite para ter um salário ainda que seja maior do que o auxílio, que realmente é um valor muito pequeno. Então, baseado nisso, a gente vê que as pessoas defendem muito o Estado para resolver esses problemas também, por uma questão de terceirizar. Às vezes, eu repito, na melhor das intenções, ou porque também nem tem tempo nem de pensar, porque está trabalhando o dia todo, está fazendo mil coisas, não tem tempo para ser voluntário, o Estado já tira muito o imposto da pessoa, sobra pouco no fim do dia também para gastar com aquilo que gostaria. Então, tem essa fé no Estado. Interessante. O Franklin Ferreira, inclusive, fala sobre isso, sobre a questão de idolatria do Estado, ele tem um livro muito interessante sobre isso. Sim.